Vamos agora para a entrevista que a Maria fez com a doutora Larissa, falando sobre alergias. Presta atenção! E no quadro Saúde, agora com o oferecimento da Unimed Piracicaba dessa semana, eu estou aqui para conversar com a doutora Larissa Romani, ela que é médica alergista da Unimed Piracicaba, e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Alergia. A doutora Larissa vai nos dar uma aula aí sobre tudo o que acontece com uma pessoa que tem ou possa desenvolver alergias. Doutora Larissa, muito boa tarde! Obrigada por nos receber. Obrigada a vocês, muito obrigada pelo convite e será um prazer. Doutora, para a gente iniciar aqui a nossa conversa sobre alergia, um tema tão importante e um tema que precisa ser cuidado, precisa ser analisado. São muitos tipos. Falando nisso, doutora, queria já iniciar que a senhora dissesse como se define alergia e quais os tipos que existem. Bom, vamos lá. Então, alergia era uma resposta imunológica exacerbada frente a algum antígeno. Antígeno, então, é algo que entra como um corpo estranho no nosso organismo. E ele entra, por exemplo, os ácaros, poeira, alguma alérgica de proteína alimentar, entra e o nosso organismo tenta reagir contra. E aí faz a resposta alérgica. Os tipos, a gente tem N tipos de alergia. A mais comum são as alergias respiratórias, que são rinite, asma. Tem as dermatites atópicas, as dermatites de contatos, alergias alimentares, alergias a medicamentos, entre outras tantas alergias, outros tipos que a gente tem. Doutora, e existem sintomas específicos? Depende de casos aí de cada quadro alérgico, né? A rinite, em si, então, os quadros alérgicos respiratórios, eles são mais quadros respiratórios nasais. Então, às vezes, tem congestão nasal, obstrução nasal, coriza, espirros. Se tiver uma asma, uma bronquite, tem falta de ar, cansaço. A alergia alimentar, ela anda, ela tem vários tipos de demonstrativo que ela aparece. Então, ela pode ter manchas vermelhas no corpo, pode ter falta de ar, pode ter uma coriza também, inchaços nos olhos. Como assim, também, a alergia a medicamento, que também, normalmente, ele entra em contato com o organismo, reage contra o medicamento e já faz uma resposta imediata, que é o mais comum, aí são as placas vermelhas no corpo, inchaços nos olhos, né? E tem as dermatite de contato, que a dermatite de contato é bem legal, porque é algo externo que está entrando em contato com a própria pele e causa, por exemplo, alguma maquiagem, alguns cosméticos, bijuterias, tem outros tantos. Tem vários tipos, então, assim, depende muito de cada tipo de alergia. Por isso que, tendo algum sintoma, né, doutora, precisa procurar o especialista para saber qual é o seu, né? Sim, com certeza, tem que procurar, porque tem vários tipos de sintomas, várias coisas que podem pensar ou não em ser alergia. Agora, doutora, falando assim, no caso de idade, tem alguma idade específica que as alergias podem se evidenciar, né? Se já no início, bebês podem ter, qual a fase da vida e se qualquer pessoa está sujeita, né? Diferente aí de gênero, de raça. Sim, qualquer pessoa, independente da idade, do sexo, do tamanho, tem a susceptibilidade a maior a ter as alergias, né? As crianças, a gente vê que sofrem um pouquinho mais. Crianças e os idosos. Crianças, por conta que eles estão criando o sistema imunológico, Então, até os 4, 5 anos, nosso sistema imunológico está formando, eles estão adquirindo uma imunidade. Então, eles ficam mais doentinhos, tem uma tendência maior a ter alguns tipos de alergia. Os bebês em si, ele pode ter alergia mais comum dos bebês, pode ser uma dermatia tópica ou até uma alergia alimentar, uma alergia a proteína do leite de vaca. E conforme eles forem crescendo, aí normalmente a gente tem a rinite, a asma, as dermatias de contato, que são um pouco mais tardias, mas independente da idade, eu posso reagir contra qualquer alimento, qualquer medicamento, qualquer coisa. Então, assim, um paciente, por exemplo, um exemplo, né? Eu sempre tomei dipirona, um belo dia eu fui lá, tomei dipirona e reagi. Mas por quê? Eu posso reagir, porque fez alguma, mexeu no sistema imunológico, fez uma resposta exacerbada e ele reagiu contra aquilo. Então, ele pode adquirir alergias com o decorrer da vida. É verdade, doutora. Eu conheço algumas pessoas que elas têm como se fosse uma tolerância. Por exemplo, cheiros, né? Compra um, sei lá, um sabonete, um desodorante com cheiro, começa a usar um tempo, de repente, de um dia para o outro, já não suporta mais. Isso pode acontecer também? Pode, pode. Sim, de repente, do dia para o outro, literalmente. Eu posso entrar em contato com cheiro hoje, amanhã entrar em contato com um novo perfume e reagir. Do mesmo jeito que eu posso comer um camarão hoje e amanhã entrar comer o camarão e reagir com o camarão. Tentam em outras aí, né? Principalmente as alérgias da poeira. Então, ai, mas eu nunca tive. O que a gente está vendo bastante agora também é, depois desses surtos de Covid, a gente fez uma resposta imunológica muito exacerbada, aparente a muita coisa. Então, a gente está tendo muitos quadros infecciosos, né? Pós-Covid aí, que aí pode exacerbar com urticária, começar com quadro de rinite, com asma. Então, tem muitas coisas que podem acontecer com o decorrer da vida. É, tem que sempre ficar muito atento aos sintomas do corpo, né, doutora? Observar o corpo. Como a doutora disse, são muitos tipos de alergia. Mas, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho quais são as mais comuns. A mais comum que a gente vê mesmo é a rinite alérgica, né? Que a rinite é a doença crônica mais comum do mundo aí. Ela não tem cura. Então, a gente tem como controlar os sintomas, porque é impossível a gente viver num ambiente sem ácaro, sem poeira, sem o cheiro, sem epitério de cão, de gato, gramíneas. Então, é a mais comum. Mas aí, depois, também vem em seguida da asma, que é a doença crônica comum também no Brasil. Pode ter, a gente tem bastante urticárias aí, que pode também ser, as alergias alimentares também. Então, mas a mais comum mesmo é a rinite alérgica. Perfeito. E, doutora, como é feito o diagnóstico? No caso, a pessoa apresentou algum sintoma aí que a senhora comentou, falou, não, eu ouvi a doutora Larissa falando e isso pode ser alguma alergia aí que eu tô desenvolvendo, de repente, de uma hora pra outra. A senhora comentou a respeito do camarão. Essa, pra quem gosta de camarão, é triste, né, doutora? Essa é triste demais, é triste demais. Diagnóstico a gente pode fazer, né? Então, o principal é, assim, ter um quadro clínico compatível. Não adianta eu querer pegar todos os alérgenos, investigar todos os alérgenos no sangue e tirar tudo daquele paciente. Não, a gente tem que ter um quadro clínico que a gente pense na suspeita de alergia. Então, por exemplo, espirro, coriza, obstrução nasal, falta de ar, cansaço, dificuldade pra andar, aquelas placas vermelhas que aparecem no corpo, sensação que fecha a garganta. Então, tem alguns sintomas que a gente vai pegando pra gente fechar um diagnóstico. Aí, a gente vem, conversa e vê qual o exame que a gente faz. Atualmente, a gente tem poucos exames de alergia, mas que a gente consegue até chegar a um diagnóstico mais preciso. O principal, que é o mais básico aí, que é a higiene específica que a gente consegue dosar no sangue, mas a higiene específica, ela não me dá o diagnóstico de alergia, ela só me marca sensibilidade. Então, o paciente pode ter higiene específica alterada pra tudo e não ser alérgico a nada. Então, a gente tem que saber o que a gente está pedindo, né? Aí, depois, tem teste cutano, teste cutano de leitura imediata, de leitura tardia. E o principal aí, nas alergias alimentares, vamos pensar assim, alergia alimentar ou a medicamento, o principal é o teste de provocação oral, que a gente faz também. Que a gente vai diluindo o medicamento ou o alérgico que está desencadeando e vai ver até o ponto que reage também. Doutora, e é diferente, por exemplo, das intolerâncias alimentares? Existe uma diferença? Sim, tem uma barta de uma diferença aí, né? A alergia, principalmente a alergia alimentar, a alergia alimentar é frente a uma proteína, então tem que ter uma proteína desencadeadora. Então, por exemplo, uma alergia à proteína do leite de vaca é totalmente diferente da intolerância à lactose. A lactose é o açúcar, então o nosso organismo não produz a lactose. Então, a gente não foi feito pra tomar o leite. Então, é uma deficiência que a gente tem, mas não é a proteína. Então, a alergia alimentar tem que ter uma proteína, a intolerância é alguma outra coisa. Alguma enzima, o açúcar, alguma outra coisa. Perfeito. Olha, gente, nós vamos pro intervalo bem rapidinho, é muito rápido mesmo, é o tempo de tomar um golinho d'água e pra gente voltar aqui e conversar com a doutora Larissa sobre alergias. Você já percebeu alguma alergia em você? Ou no seu filho, ou no seu pai, na sua mãe, nos seus avós aí que estão idosos também? Então, fica ligadinho que a gente volta já já. Transformação digital é o futuro acontecendo agora. Inovações aproximam também os corações. A Unimed Piracicaba traduz tecnologia em mais saúde. Na palma da mão, teleatendimento humanizado, com o cuidado e o carinho que você e sua família merecem. Unimed Piracicaba abraça todos os momentos da sua vida. De volta aqui com a doutora Larissa Romani. Hoje, no quadro Saúde, agora estamos falando sobre alergias. Doutora Larissa, que é médica alergista da Unimed Piracicaba. Doutora, agora a senhora comentou, né, já um pouco a respeito da Covid, né, que nós passamos aí. Ainda estamos, né, trabalhando com ela, né, infelizmente, mas iremos superar, se Deus quiser. Queria saber, né, como diferenciar, doutora, os sintomas da Covid de uma alergia ou de simplesmente um resfriado? É possível fazer essa diferenciação? Sim, é possível. É meio difícil, mas é possível, né. Ao Covid, a gente sempre vê que tem sintomas gripais associados. Então, é praticamente a mesma coisa de uma rinite alérgica, né. Então, a gente tem substrução nasal, espirros, coriza, aqueles olhos lacrimejando, coceira no nariz, né. Então, a rinite alérgica não tem alguns sintomas que tem o Covid. Por exemplo, aquele mal estar, sensação de peso, olho pesado, febre, febre, processão, fadiga. Então, tem que ter algo infeccioso pra gente pensar num Covid aí. Então, tem que ter sempre um sinal sistêmico. Por exemplo, uma febre, um mal estar, uma prostração, uma fadiga. Aquele cansaço é diferente. Uma dor de garganta. Eu tive Covid em janeiro, então, assim, é uma dor de garganta diferente que a gente tem. Ela chega a arder, arder, arder. E se você sente que não tá bem, não é só um quadro alérgico aí, que é uma coriza, um espirroso. Porque a rinite, ela não dá esse mal estar que a gente tem no Covid. Sim, certo. Doutora, agora falando a respeito dos tratamentos, né. A pessoa foi diagnosticada, sabe qual é a sua alergia específica. Existe tratamento? Existe tratamento. Cura, a gente nunca fala em cura na alergia. A gente fala em tolerância, né. Por exemplo, na rinite alérgica, a gente tem como controlar os sintomas com os corticoides tópicos nasais, com limpeza, higiene nasal, controle ambiental. E tem também a imunoterapia, que é o mais próximo de cura que a gente chega na rinite alérgica. Que a imunoterapia, a gente faz uma dessensibilização ao paciente. Vai injetando os alérgenos, né. Que desencadeia aquela crise, em pequenas doses vai aumentando. Fazendo com que o nosso sistema imunológico responda a favor disso, reagindo melhor, né. Mas cura a gente não tem, então a gente tem como tolerar. Por exemplo, na alergia alimentar. Os pequenininhos, os bebês, mais comum é alergia a proteína ao leite de vaca. A gente consegue eliminar o leite e depois se provocar, eles acabam tolerando bem. Acaba a mesma coisa para o ovo também. A gente elimina e depois se provoca. Mas assim, um paciente mais adulto, que aí chega a ter uma reação alimentar, por exemplo, a um ovo, um camarão, a comitiv, mais difícil de ter cura. Então, aí acaba a gente eliminando mesmo o alérgio, né. Então, o ovo, o leite e a asma a gente tem também como tratar, mas também não tem cura a asma. Então, a gente trata com as bombinhas que a gente chama, então com corticóide inalatório, com broncodilatador. Doutora, e no caso, né, a senhora comentou dos bebês que também podem apresentar. Essa criança, né, e os outros também, no caso da bombinha, eles vão ter que fazer esse tratamento para o resto da vida? Não necessariamente, né. A gente controlando os sintomas, a gente vai reduzindo sempre o uso dos medicamentos. E pode ser que nas épocas de pico, que nem a gente está numa época de pico, todo ano, outono, inverno, a gente sempre tem essa época de pico. A gente tem que voltar a usar, mas conforme eles forem crescendo, os pequenininhos, eles têm uma tendência a responder melhor. Então, a gente vai diminuindo o uso dos medicamentos. Perfeito. E doutora, quais as orientações, então, para as pessoas que nos assistem, né, a gente está aí sendo assistido para a Piracicaba e toda a região. De repente, uma pessoa que não se atentou a algum sintoma, né, e a partir dessas orientações que você acabou de nos passar, pode sim ficar mais atento e procurar um especialista. Que orientação você daria, doutora? É, se atentar os sintomas diferentes que você tem em contato com determinada alérgeno, né, então poeira, proteína, se vai ter algum sintoma. Se você, por exemplo, tiver um choque anafilático, que é anafilaxia, tentar ver o que desencadeou, porque se for um choque anafilático, a chance de ir a óbito é muito grande. Então, a gente tem que fazer um tratamento mais rápido, tem que ter um cartão de identificação, tem que usar algumas, tem que ter alguns medicamentos disponíveis junto com o paciente, né. Então, tem N coisas que a gente pode fazer aí, mas tem bastante, tem algumas pulseirinhas que a gente usa agora, falando que ele tem alergia principalmente a medicamento e alimento que a gente usa a isso, né. A dipirona, a paracetamol, a ibuprofeno, a leite, a ovo, o camarão, para realmente não entrar em contato e evitar ao máximo a contaminação com esses alérgenos que desencadeiam a alergia, porque senão pode ser que reaja também, mesmo que seja por contaminação. Perfeito. Olha, esse mês de julho, né, aconteceu aí uma data significativa, que dia 8 de julho é lembrado, né, o dia mundial da alergia. Por isso que a gente está conversando com a doutora aqui. Queria que a senhora comentasse, doutora, a importância dessas datas, né, que a gente tem para justamente alertar a população. Sim, é muito importante, porque às vezes na nossa correria do dia a dia a gente acaba não se atentando. Então, essas datas mundiais que foram criadas são boas, porque sempre a mídia vai aparecer, Instagram, repórter, tudo vai aparecer, o jornalismo aparece, e a gente fica mais atento a essas dicas, fala, nossa, para e pensa, nossa, será que o que ela falou eu tenho também? É para a gente ficar mais atento para procurar atendimento para ter uma qualidade de vida bem melhor do que tem. Isso, doutora Larissa, a gente agradece muito, viu, a sua disponibilidade em nos atender, em dar essa aula aqui para a gente. Hoje conversando com a doutora Larissa Romani, ela que é médica alergista da Unimed Piracicaba. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, viu, tudo de bom. Unimed Piracicaba, nosso quadro de saúde agora, é importantíssimo, né, a fala da doutora justamente sobre alergias, né, a gente sabe que alergia comete muitas pessoas, né, então muitas alergias você trata para diminuir os sintomas, isso é importantíssimo. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba.